Meus amigos e amigas, eu sou o Cláudio Silva e este é o canal Cruzeiro em Foco. Pra você que não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sino pra ter acesso às nossas notificações, deixe seu like porque nos ajuda muito. Na manhã dessa terça-feira, quando passeava como se nada nunca tivesse acontecido, Sérgio Nonato foi surpreendido por um grupo de torcedores cruzeirenses. E como já era de se esperar, esse grupo de torcedores cercaram o carro do Sérgio Nonato e o seu Jeep Renegation vai precisar de acionar o seguro. Eu não sou favorável à violência, mas é necessário que se tenha coerência. O Sérgio, depois de tudo o que fez ao lado de Itair Machado e Wagner Pires de Sá, caminha pelo centro de Belo Horizonte como se nada tivesse acontecido. Segundo as imagens que estão circulando nas redes sociais, próxima região hospitalar do São Cristóvão, ali bem próximo da Lagoinha, ao lado do hospital Odilon Beres, ele foi surpreendido e como eu já disse, o seu carro foi parcialmente destruído. E o Sérgio acionou os torcedores cruzeirenses à justiça, formalizou um boletim de ocorrência contra a organizada do cruzeiro Mafia Azul, dizendo que isso não ficará barato e que quer o ressarcimento de todo o prejuízo causado pelos torcedores que o encontraram ali naquela região. Eu entendo que você queira o ressarcimento do seu prejuízo, Sérgio, mas quem é que vai pagar o prejuízo que vocês causaram ao Cruzeiro Esporte Clube? Pra você que não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sino para ter acesso às nossas notificações, deixe o seu like, porque nos ajuda muito. Eu sou o Cláudio Silva e este é o Cruzeiro em Foco.